Agora fechando o carro bem 10 deste domingo, nós estamos aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro porque você merece levar para a sua garagem um Volkswagen zero quilômetro e Volkswagen é aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro, Felipe, bom dia! Bom dia, Fábio, isso mesmo, venha para cá e aproveite para conhecer o novo Polo 2018. Mês de novembro está começando e começa com ofertas imbatíveis aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro. Olha só a primeira super oferta, o novo Polo. Isto mesmo, lançamento, você precisa conhecer, você vai se surpreender. Polo é na Vox Volkswagen da 15 de novembro, novo Polo a partir de 49.990. A partir de 49.990, venha para a Vox Volkswagen da 15 de novembro e conheça o novo Polo. Vale a pena, nesta semana, além do novo Polo, tem gol, últimas unidades a partir de 39.990. Gol, últimas unidades 2017 a partir de 39.990. Para esta semana, na Vox Volkswagen da 15 de novembro, na linha zero quilômetro, tem a Space Fox com mais espaço para a sua família. Vale a pena, venha conhecer, você vai se surpreender. Para esta semana, na Vox Volkswagen da 15 de novembro, tem Amarok com taxa zero. Amarok com taxa zero. Então não dá para perder, o novo mês está começando e as melhores ofertas estão aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro. O programa Carro Bendez volta aqui na RIC TV Record no próximo domingo. Todas as manhãs de domingo, das 8h30 às 9h, nós estamos aqui na RIC TV Record com as melhores ofertas. Esperando por você!